Muito bem, Deus seja louvado e glorificado. Chegou o momento mais importante da nossa reunião. É hora de ouvir o Espírito Santo falar. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 a 6. Apocalipse 18, 4 a 6, na minha Bíblia está na página 305. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplis em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. Que revelação nós vamos conhecer esta noite. Que o Espírito Santo fale à igreja. Não só à igreja presencial, porque nós temos uma grande repercussão através dos meios, das mídias. Eu creio que o Espírito Santo falará e você vai ouvir coisas inefáveis. Algumas delas difíceis, intrigantes, instigantes. Mas você precisa de ouvir. Porque quando se conhece a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso conselheiro. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Mas Tu és o nosso conselheiro. É através da inspiração do Espírito Santo que nós ouvimos os conselhos dos céus. A palavra predestinada de sabedoria. Então, Senhor, neste momento, com alegria e com um coração sedento pela verdade, nos submetemos à Tua palavra. Em nome de Jesus, fala-nos. Porque esta palavra não voltará vazia. Ela tem desígnios que se cumprirão. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família. Selo do meu apostolado. Cartas escritas pelo Deus vivente. Vidas que foram geradas por este altar apostólico e profético. Aqueles que são eleitos segundo a presciência de Deus. Aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Aqueles que são corpo de Cristo, noiva de Cristo. São meus filhos na fé. Estudar o livro do Apocalipse é conhecer as profundezas do coração de Deus. Tenho dito aqui sobejas vezes que o livro do Apocalipse, para a grande maioria, é um livro extremamente enigmático. Poucas pessoas entendem o livro do Apocalipse. Então, ele é retirado das igrejas. Porque é o único livro que promete bênção a quem o lê. A quem retém as palavras. Então, nós vamos hoje ouvir a voz de um anjo que disse, ouvi João. Lá na ilha de Patmos diz, ouvi outra voz. Você sabe que, anteriormente, um anjo já tinha falado. Vamos lembrar isso nos versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Versículo 2. Então, exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo. Esconderijo de todo género de ave imunda. Então, um anjo tinha falado isto a João. Agora vem um outro anjo, versículo número 4, e falou a respeito da Babilônia e do povo de Deus. Ela disse, ouvi outra voz do céu, dizendo ao povo de Deus, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, o Senhor Jesus convida a verdadeira igreja, os eleitos, o povo de Deus, a retirar-se de um sistema político-religioso chamado Roma. O Senhor disse, saiam, povo meu, dessa horrenda idolatria, do culto ao anticristo. Você sabe que isto aqui é muito intrigante, instigante, porque, tradicionalmente, você ouve dizer, todos os caminhos vão dar a Roma. Roma, a cidade que está rodeada de sete colinas, onde está estabelecida a cidade do Vaticano, a Bíblia chama de Babilônia. E o Senhor está convidando o povo de Deus, dizendo, olha só, esse culto babilônico, esse culto da idolatria, é tão horrendo que o meu povo tem que sair de lá. Então, vamos voltar lá em segundo versículo, só para você se lembrar, a Babilônia é morada de demônios, é covil de toda espécie de espírito imundo. Isso é uma tragédia, porque Babilônia é também o símbolo do meretrice espiritual. Diz Apocalipse 17, 5, está aí na sua apostila, na sua afronta achava-se escrito um nome mistério, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações. Falou o Senhor no capítulo 17, de abominações, de meretrício, e agora ele diz, é covil de demônios. Então, nós entendemos que quem não está alienado pelas falsas religiões apóstatas e idólatras, quem não estiver alienado, tem que ouvir este grito do Espírito, dizendo, saia de lá. Eu lhe confesso com temor e tremor, eu participei da Igreja de Roma durante 21 anos, eu sou um pastor evangélico, sou um reformista, sou um teólogo da reforma, Deus tem me inspirado a defender teses pró-reforma protestante, e eu entendo que o protestantismo não foi uma tempestade em copo de água. Quando Martinho Lutero, em 1517, compreendeu como é horrenda a idolatria, ele se insurge contra o papado, contra Roma, e daí nasce o protestantismo. Todas as igrejas, a despeito de 95%, não saberem o que é a reforma, mas todas as igrejas evangélicas são fruto da reforma protestante, de Martinho Lutero, de João Calvino, de João Knox, e de todos os reformistas do mundo que chegou até o século XXI através também deste ministério. Então a reforma nasce da onde? De um anseio, de uma angústia, de um padre agostiniano, cujo nome era Martinho Lutero, quando ele começou a ler a Bíblia, a compreender a Bíblia, ele disse, opa, Roma é a Babilônia. Roma é a Babilônia. Então, entenda que quem não está alienado, compreende que Roma e as doutrinas romanas são falsas religiões, são apóstatas e são idólatras. A Bíblia diz, saia. Olha, você sabe que Deus tem uma orgeriza com a idolatria? que ele chama a idolatria, senhores, de meretrício. Ele diz que se uma religião está baseada em ídolos, em mensagens apóstatas, ela é uma igreja ou é uma religião meretrícia ou de meretrício, de prostituição espiritual. E nós entendemos agora que a idolatria é tão abominável diante de Deus que o senhor disse, saia de lá. Eu sei a luta que eu tive, pastor Frank, para me desenvencilhar dos ídolos. Eu era um adorador de São Judas Tadeu, do Nossa Senhora de Fátima, você sabe que eu tenho cultura portuguesa. Então, a maioria, 99% dos portugueses são ligados a Fátima, ligados a Maria. Você sabe que Maria, que Fátima é um tipo de Maria. Só no Brasil existem mais de 40 Marias diferentes. E no mundo, especialmente na Europa, existem centenas de Marias. Cada uma com o nome conforme o seu país. Então, a idolatria é abominável. E eu me recordo que eu portava sempre uma grande imagem de São Judas Tadeu. Nem sei quem era São Judas Tadeu, mas a freira que me educou da igreja católica mandou-me usar a São Judas Tadeu. E eu tinha uma idolatria, eu beijava, eu rezava, eu me benzia. E eu não entendia que aquilo era abominável. Você sabe por quê? Porque por trás de todos os ídolos há um demônio que quer roubar a glória que somente pertence a Jesus para a pessoa transferir a glória para o ídolo, para a estátua. Então, o Senhor disse, olha, a verdadeira igreja não pode ter lealdade a Roma pagã, porque Roma pagã é a Babilônia, é a mãe das meretridos. Significa o quê? Que nesta terra, além da mãe que é Roma, se ela é a mãe, significa que tem o quê? Filhas. E eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar e com temor o falo. Grande parte do que você hoje vê chamada igrejas não passam de filhas da meretriz. Tem as mesmas atitudes de Roma. Ah, mas nas igrejas não tem uma estátua, um ídolo, um boneco pendurado em uma cruz. Ah, mas tem fogueira santa, tem sal, tem óleo, tem um monte de coisas que para Deus é um meretricio. É fazer comércio com o povo de Deus. Pedro alertou a igreja dizendo fazem comércio de vós. Paulo disse nós não mercantilizamos a palavra porque a meretriz e as suas filhas mercantilizam a palavra. Aqui nós ensinamos a palavra. Aqui nós ensinamos a sabedoria predestinada. Aqui nós iluminamos os olhos do coração. Aqui você, ele é arrancado o véu do seu coração, as escamas dos olhos, a cera dos ouvidos. Deus faz uma assepsia total. Agora, nós nunca em hipótese alguma usaremos o altar da igreja para fazer negócios com o povo de Deus para fazer mercantilismo da fé. Venha, fogueira santa, 14 correntes, pague mil reais em cada um e o seu marido será salvo. Isso é um meritício. Pastor, e o senhor diz isso com que autoridade? Eu estou aqui em nome de Jesus como um profeta de Deus para dizer às nações saia dela povo meu. Não é o povo das trevas, é o povo de Deus que está embriagado, diz a palavra do senhor, embriagado com as doutrinas de um local que é um covil de demônios. Claro que eu vou lhe dizer isto aqui é um pouco chocante porque a ideia que nós temos de Roma é que todo mundo é santo, sabe que lá está a verdadeira urbe, etiorbe, a bênção para as nações, mas não está. Você sabe que o próprio Papa quando assumiu o papado ele juntou os cardeais e disse vocês são todos doentes, vocês têm Alzheimer e medo de Deus, vocês não temem a Deus, vocês não conhecem Deus, vocês vivem na luxúria. Então o próprio Papa hoje passa um dobrado para tentar fazer uma mudança na igreja mas é impossível. ele se cala ou dão-lhe aí uma secura qualquer aí um negócio de um remédio qualquer e ele vai descansar eternamente. Então a verdadeira igreja não pode ser leal à idolatria de Roma. Você sabe que essa palavra Babilônia aparece seis vezes no livro do Apocalipse. O número seis era um número de mistério dos cultos pagãos da antiga Babilônia e a Babilônia foi criada por quem? Por Nimrod. Você sabe já ouviu falar na torre de Babel? Babel foi construída por Nimrod. Daí vem a Babilônia e Babilônia Babel quer dizer o quê? Grande confusão. Babel Babilônia do original quer dizer grande confusão. Ou seja tudo que tem origem na Babilônia é uma grande confusão espiritual. é uma grande confusão espiritual. Então até hoje a Babilônia significa o quê nos dias de hoje? Apostasia arrogância confusão. Você sabe que a igreja romana chegou uma hora que mandava queimar as pessoas ou a pessoa se submetia ao papado ou era queimado. Eles fizeram cruzadas de sangue mataram milhares de pessoas na Europa na noite das bruxas de São Bartolomeu em Paris foram queimadas milhares e milhares de Bíblias e mortos milhares de pessoas que o rio se transformou num rio de sangue. Amado então volta lá em Apocalipse 18 4 o senhor diz ao povo dele ao meu povo saia de lá retirai-vos de lá senão você vai ser cúmplice com os pecados e você vai participar de falar eu dou graças a Deus o dia que eu me livrei da idolatria a minha mãe na fé que hoje a nossa bispa em Portugal a bispa Henriqueta está assistindo agora um dia ela foi ao hospital militar e ela viu aquele medalhão ela disse tira isto eu falei mas é uma joia é de ouro e prata eu vou oferecer ao enfermeiro e ele disse não, não, não o que não serve para você não serve para ninguém eu disse mas eu não tenho forças para me liberar disso e eu coloquei no criado mudo e no dia seguinte quando eu acordei no hospital alguém tinha furtado graças a Deus que me tirou depois eu entendi eu me recordo no início do ministério quantos ídolos quantas imagens nós arrancamos da casa das pessoas lá na ilha do governador havia muita idolatria eu ia na casa das pessoas e carregava o meu carro com muita muita idolatria muitas imagens eram pessoas aprisionadas alienadas pelo espírito da Babilônia alienadas porque a pessoa que acredita que uma imagem olha tem boca não fala tem nariz que não cheira olhos que não veem mãos que não apalpam pés que não caminham como é que a pessoa pode acreditar que ali está Deus só estando alienada só estando embriagada espiritual não é verdade então ele disse não seja cúmplis o que é um cúmplis o cúmplis é alguém que contribui ainda que de forma secundária para a realização de um crime ou de uma ação ilegal é um cúmplis no direito penal nós estamos aqui com vários advogados meus colegas o que que o direito penal fala de cúmplis é uma pessoa que é responsável penal por um crime ou uma falta não por ter sido o autor direto mas por ter colaborado na execução do fato isso o direito penal fala sobre isso portanto se o indivíduo vai assaltar um banco e o companheiro fica dentro do carro aquele que assaltou tem uma pena igual ao cúmplis porque o cúmplis colaborou com o erro formação de bando ou quadrilha diz o direito penal então o que que o senhor está dizendo para o meu povo atenção Deus não está falando para os filhos do diabo ele diz olha lá dentro da Babilônia eu tenho um povo meu e ele disse não seja conivente com os erros da Babilônia porque se eu aceitar a idolatria e a razão porque nós não temos aqui ídolos na igreja isso é uma igreja protestante uma igreja evangélica que é uma escola de Deus é um lugar dos eleitos do senhor porque que nós não temos aqui uma cruz com um boneco pendurado e porque que o senhor pelo menos não usa a cruz sem uma imagem porque irmãos cruz não é símbolo de cristianismo a Bíblia diz a morte maldita do madeiro a cruz era uma forma que a pessoa morria ou era morta quando ela era uma grande pecadora quando havia cometido um grande delito e morria na cruz você sabe há povos ainda hoje o exército islâmico faz isso com um monte de gente lá nos países do oriente médio crucificam a pessoa até morrer então a cruz representa a maldição do madeiro como é que eu poderia colocar uma cruz aqui Deus é adorado em espírito e em verdade nós não adoramos em nada que é tangível a única coisa tangível na obra da graça de Deus é a ceia do Senhor que eu vejo e toco o resto justo vive por fé então eu não quero ser cúmplice com erros porque a Bíblia diz que se for cúmplice vai participar dos flagelos ou seja já há uma sentença dada por Deus que as pessoas que estão ligadas a Roma ao sistema idólatra e pagão de Roma note o que Deus diz não foi o Miguel Ângelo que disse não adianta mandar carta para mim Deus disse aquele lugar é um covil de demônios há espíritos imundos isso você sabe Roma a estrutura socioeconômica e política passa além do entendimento humano quando você ouve falar nos templários no opus dei na maçonaria tudo isso é envolvido com muito ocultismo e isso está dentro de Roma por isso que o espírito diz é covil de demônios é covil de demônios então quem ficar com a Babilônia estará sancionando os pecados com a sua presença Roma está corrompida pela falsidade idólica desde Martinho Lutero Martinho Lutero identificou isto com clareza se você ler as institutas de Calvino ou os livros os comentários do Martinho Lutero você se impressiona porque a igreja da reforma lá na origem de 1517 1525 amado hoje em dia vou lhe dizer que não sei se eu posso contar com os cinco dedos da minha mão mas eu não conheço cinco igrejas que vivam a reforma como esta igreja vive então meu amado diz a palavra do senhor no capítulo 18 versículo 5 porque os seus pecados se acumularam até o céu imagina que a idolatria os erros doutrinais a mentira o ocultismo diz que se acumulou tanto que chegou ao céu que Deus diz eu não aguento isso eu não aguento diz que Deus se lembrou dos atos iníquos que Roma pratica o pecado foi tão grande que chegou ao céu amado isto não é teoria isto não é tagarelice é o espírito revelando à igreja o que é a realidade o que é a igreja idólatra o que é a igreja da fé só que nunca ninguém disse isto e então a mãe a Babilônia e você sabe hoje 95% dos ministérios começam como? brigas entre líderes cada um querendo poder cada um achando que é poderoso que pode mais que é mais forte amado e recebem dinheiro de traficantes e recebem dinheiro de lavajatas esta igreja nunca tocou em nada ilícito nunca tive todas as propostas da vida nunca toquei em nada ilícito porque eu sei amado que a falta de temor eu já lhe disse aqui nós temos novas pessoas na igreja eu recebi primeiro por telefone depois vieram aqui um grupo de advogados ligados a fundações de Roma que queriam injetar dinheiro na igreja para depois a igreja comprar patrimônio e fazer contratos de gaveta e 35% para a igreja 65% para essas lavadoras branqueamento de capitais e eu disse senhora eu não nasci para isso eu tenho temor eu não quero macular a imagem do meu senhor ah mas você pode ser um milionário porque flano tem três aviões e é milionário flano vai para o inferno eu não vou amado ah então o senhor é burro porque flano da igreja tala aceitou da igreja tala aceitou eu falei não sou burro olha o tamanho das minhas orelhas eu sou ovelha burro tem orelha grande eu disse não o diabo não vai ter vez no meu ministério não mas o senhor compra quatro rádios o senhor compra o hf o senhor compra isto cabeça geradora mas eu não compro a paz nem o coração de deus meu amado pode ir embora então eu sei como é que o diabo não me dá a paz nem a mim nem a você não dava Paulo dentro da prisão vai nos dar a nós tanto vida espiritual exige o que do líder integridade transparência verdade então ser um líder é muito difícil porque o assédio é muito grande para você errar especialmente com as questões materiais então o senhor disse quem é povo meu quem não está alienado tem que sair lá então a idolatria em Roma é da pior espécie substituíram o criador pela criatura Paulo disse em Romanos 1.25 pois eles mudaram a verdade de deus em mentira adorando e servindo a criatura no lugar do criador o bispo vai colocar 1.25 mudaram adoraram a criatura no lugar do criador é isso que se chama idolatria porque quando você está diante de um ídolo mesmo que a pessoa diga não apóstolo eu tenho em casa um ídolo nossa senhora aparecida da Fátima mas isto para mim é arte sacra amado não acreditem em arte sacra arte sacra é ídolo é imagem tem demônio por trás tem que se livrar disso tem que tirar da sua vida pastor mas eu guardo um trevo de quatro folhas e um que vovó deixou de oito folhas para o Akir me dar uma sorte deixa eu lhe explicar uma coisa eu tenho 65 anos eu nunca tive sorte com nada nem com ninguém eu sempre tive Deus nunca olha amado há pessoas eu tive uma sorte eu nunca tive sorte eu tive Deus ah o senhor não foi apontado o senhor naquele acidente o senhor não morreu deu muita sorte não não deu muito Deus na minha vida eu não dou mole para cojaca amado eu não dou glórias a não ser a Jesus Cristo a glória somente é Jesus Cristo então o mau cheiro da idolatria chegou ao céu e você sabe não resta alternativa a Deus se não fazer o que os seus juízos todos os atos de injustiça são julgados por Deus por isso é que ele diz em 18.6 dá-lhe em retribuição como ela como ela também ela retribuiu pagar-lhe em dobro segundo as suas obras e no cálice que ela misturou bebidas qual é a bebida que embriaga diz Apocalipse 17 é a doutrina o senhor disse com essa doutrina com esse vinho se embriagaram os reis da terra então a pessoa quando ela está ligada a idolatria ela está como se embriagada estivesse então ela não consegue ver Isaías o profeta explicou isto ele disse as pessoas pegam um pedaço de árvore e cortam ao meio de uma parte fazem madeira e assam pão põem fogo e assam pão com a outra metade fazem uma imagem chamam de Deus se ajoelham diante dela amado isso é horrível porque a pessoa está com um pedaço da árvore disse o profeta assam pão com outro pedaço igual ao que foi assado o pão fazem um rosto fazem uma imagem e dizem isto é Deus sabe o que que os Isaías dizem se alimentam de cinzas o profeta deixou claro que qualquer idolatria são cinzas não serve para nada cinzas são cinzas então Roma forçou os cristãos a beberem do cálice das corrupções espirituais deixou as nações embriagadas pela idolatria pela imoralidade espiritual e claro o cálice da cólera de Deus não tem misturas diluídas o cálice de Deus é o cálice de Deus o cálice dos demônios é o cálice de Deus então a justiça de Deus veio como lex talionis você já ouviu falar na lei de talião lex talionis do latim lei de talião então Deus disse de acordo com a gravidade do crime serás punido meu Deus eu não quero ser punido eu quero viver a vida eterna eu não quero ter nenhuma dúvida que o dia em que o meu coração bater dois bilhões de vezes a máquina cessa serei promovida a glória de Deus e não há dúvidas a respeito disso na história do nosso ministério eu sempre ensinei a verdade o que acontece com um cristão que é promovido a glória de Deus quando ele morre quando ele falece até porque nós temos que ser muito receio de falar da morte falece faleceu morreu o que nós acreditamos se morreu em Cristo vai para o seio de Abraão se morreu sem Jesus vai para o inferno então Alex Talionis o senhor diz na lei de Talionis olho por olho dentro por dentro errou terá o castigo igual ao erro é por isso que o senhor vem dizendo há milhares de anos saia de lá povo meu mas como é que uma pessoa vai sair da igreja romana se ela está alienada embriagada cega espiritual tem véus tem escamas eles precisam de ouvir o evangelho tal qual eu ouvi o senhor ouviu precisam de conhecer a verdade porque quando se conhece a verdade a verdade nos liberta agora para pregar a verdade o pregador tem que conhecer tem que ter revelação de Deus então Roma vive um protótipo de vida espiritual cristã protótipo apegada as tradições do passado e foi incapaz de se atualizar Roma é farisaica está apegada a letra da lei e quem é da letra da lei tem o seu espírito esmagado eu tinha um espírito esmagado eu era sabe fixado fixado em Maria em São Judas Tadeu em Fátima eu não conseguia entender que aquilo era um ídolo que eu podia quebrar jogar fora não tem boca não fala olhos não vê porque é uma embriaguez espiritual você está entendendo é uma embriaguez espiritual então hoje há milhares milhões de pessoas do mundo que tem o seu espírito esmagado há muita gente olha vou lhe dizer uma coisa há muitos padres que sabem da verdade mas que tem medo de romper com Roma não sabem quais são as consequências acham que vão passar fome e que Deus nos abandona há muito padre desejoso de casar muito porque é anti natureza é anti vida Deus criou o homem para se casar com uma mulher Deus criou a mulher para se casar com o homem e quando impedem o homem de se casar dizendo você se casar mas se contaminar ui chama de mulher de contaminação então obriga um celibato o homem não casar e o padre é o homem amado o padre é um homem tem genitália tem tudo igual a qualquer homem e claro aí estão montes de sacerdotes envolvidos com pedofilia e com adultérios e um monte de coisas porque a natureza é natureza Deus criou o homem para ter mulher e a mulher para ter homem ah mas o celibato é a condição sine qua non de quem é puro para servir a Deus ah é não me digas quer dizer que a mulher é que traz impureza ao homem então são fatos que tem que ser refletidos não é ninguém não é isto as pessoas só estão falando óleo sal e ninguém conhece esses fatos ninguém está enraizado e edificado então nós estamos ensinando exatamente a vida espiritual que você precisa de saber então como a igreja romana é uma igreja ligada ao fariseísmo você tem que entender um pouquinho sobre esta questão também vamos ver isto em Mateus 23 1 a 4 então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus fazei e guardai pois tudo quanto eles disserem porém não os imiteis nas suas obras porque dizem e não fazem atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los então o senhor está dizendo a igreja olha não pratique nenhuma obra da lei não faça nada farisaico não faça nada segundo essas tribos de religião que atam fardos pesados mas eles mesmos os líderes as lideranças não vivem nem com o dedo querem movê-los pregam o que não são capazes de praticar vivem com impecável rigor mas transgridem na justiça na misericórdia e na fidelidade Mateus 23 9 disse a ninguém sobre a terra jamais vosso pai porque só um é vosso pai aquele que está no santo então você vê até a questão de se chamar de padre ou papa padre ou papa quer dizer pai uma coisa é o pai espiritual aquele que te leva a palavra outra coisa é você se referir a uma pessoa como meu pai em termos espirituais bíblicos bíblia diz não chama ninguém de pai não chama um homem de papa pai de padre pai não chama pai é aquele que está nos céus quer dizer que pai só existe um que é Jesus Cristo versículos 13 a 15 ai de vós escribas e fariseus hipócritas fechais o reino dos céus diante dos homens pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando ai de vós escribas e fariseus hipócritas devorais as casas das viúvas para justificar fazeis longas orações por isso sofrereis juízo muito mais severo lex taliones ai de vós escribas e fariseus hipócritas rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito para trazer uma pessoa para a igreja mas uma vez feito o prosélito o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós você sabe que isto é o que se passa também nas filhas da meretriz a pessoa vai para a igreja e começa olha o diabo vai te pegar você disse não jejuar quatro dias meu amado pombagira bateu na tua vida zé pilintra tira o teu dinheiro então tornam um prosélito filho do inferno duas vezes mais do que eles isto é meretício quem não fizer corrente dos 318 quem não for a fogueira santa quem não for lá para Jerusalém queimar pedidos no monte Sinai amado isto é proselitismo pior tornando a pessoa filha do inferno você sabe onde é que eu aprendi a respeito de pecado foi na igreja evangélica sabe onde é que eu aprendi a respeito de inferno demônio diabo essas coisas foi numa igreja que eu participei em Portugal e eu via isto acontecer o rigor ascético imposto sobre o povo mas os líderes nem com o dedo faziam carregar os seus fardos impunham sobre o povo eu participei de reuniões no tempo que a mulher não podia tomar banho sem roupa não podia usar perfume não podia usar sabonete era castigada na igreja era uma reunião a terça-feira à tarde 3 horas da tarde então ia um monte de gente aí o pastor chamava irmã Maria vem aqui na frente e lá ia a pobre da irmã Maria chorando e eles iam a senhora confessa que botou perfume tomou banho com sabonete confesso e senhora não pode participar da ceia seis meses irmã Maria vem aqui na frente a senhora confessa diante da igreja a senhora tomou banho sem roupa pastor eu não sabia a senhora tomou banho sem roupa a senhora vai para o quinto dos infernos imagina se o espírito santo na hora que a senhora tirou a roupa tomar banho o espírito se mandou da sua vida você não pode tomar ceia durante um ano tem que tomar banho de roupa então você vê nas praias em muitos lugares irmãzinha de roupa calça comprida tomando banho com aqueles caldos de areia caiu se enrolou toda com aquelas saias amada meu Deus isso não é cristianismo isso é fariseísmo isso é tornar a pessoa um filho do inferno eu venho para a igreja para ser amado eu venho para a igreja para ser pastoreado ensinado eu venho para a igreja para encontrar os meus elos de ligação as minhas conexões interagir com o corpo ser respeitado ser amado ser ensinado ser pastoreado eu preciso de igreja para isso agora para fazerem de mim um filho do inferno cuidado que o demônio te pegou cuidado olha a pomba gira está batendo na tua porta olha você não viu aquela sombra olha lá o demônio lá na sombra e a pessoa fica tão obcecada tão alienada da verdade que ela vai na rua à noite passa por um poste de luz e ela olha para trás e vê a sombra dela é demônio sai demônio e o demônio diz peraí mas é a tua sombra cara você está mandando sair a tua sombra dizendo que eu sou demônio as pessoas ficam alienadas ficam embriagadas não conhecem a verdade então Lucas 12 56 diz assim hipócritas sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu entretanto não sabeis discernir esta época você sabe o fariseísmo não se converte vive de tradições de costumes como se fossem verdades eternas como se fossem verdades eternas então às vezes você vê eu às vezes quando recebo aí uma mensagem no whatsapp de uma irmã de uma dessas igrejas ah apóstolo eu dei todo o meu dinheiro o pastor disse para eu dar o dinheiro do aluguel o dinheiro das compras o dinheiro da comida porque se eu desse aquele dinheiro eu ia ficar milionária dei o dinheiro do aluguel dei o dinheiro das compras não recebi nada agora peço ao senhor que me empreste dinheiro eu disse não vai lá pedir nele eles é que te tiraram eles te sustentem quer dizer que a pessoa tira o aluguel tira o dinheiro da comida porque se você der o dinheiro do aluguel meu irmão o céu vai vir um prêmio da mega cena de 300 milhões a pessoa passa fome acreditando na mentira então quando o fariseu ouve as boas novas e as boas novas só vêm da graça de Deus só da graça de Deus não há boas novas fora da graça de Deus sabe o que que o fariseísmo diz temos severas suspeitas a respeito do apóstolo ele é um homem perigoso temos suspeitas quanto a doutrina porque o fariseísmo pega um homem uma mulher de Deus e o torna filho do diabo Deus tirou o nome do livro da vida o anjo da morte está passando agora na tua casa se não tiras o teu dinheiro todo o anjo da morte vai tu amado fazem de um servo de Deus um filho do inferno duas vezes pior é por isso que quando se ouve a respeito do Miguel Angelo as pessoas dizem olha esse homem é suspeito porque ele diz coisas que ninguém mais diz a palavra ele fala sobre predestinação e predestinação é espiritismo ah então Deus é espiritista porque eu estou tirando da Bíblia sagrada ah cuidado porque ele é um homem muito perigoso a sexta-feira à noite baixam dois dentes caninos um molar pelos nas orelhas o cabelo dele se arrepia todo isso é tudo mentira não baixa nenhum dente molar não arrepia cabelo que eu uso laque não arrepia nada agora eu sou um libertador eu faço as pessoas reflexionarem na vida uma senhora no outro dia me disse deu um nó na minha cabeça e eu disse agora eu vou desfazer o nó porque eu sempre acreditei que Deus tirava o nome do livro da vida e o senhor vem ler aqui Apocalipse 3 Chico diz de maneira alguma tirarei o nome do livro da vida suspeito este homem suspeito porque a tradição está pegando os prosélitos os novos convertidos e torna os filhos do inferno duas vezes eu quero que as pessoas que frequentam a nossa comunidade sejam felizes venham ocultos com alegria saiam daqui desse ponto tive uma experiência com a palavra eu ouvi Deus falar estou muito mais enriquecido estou ensinado pelo caminho da verdade eu quero que você tenha prazer de voltar e dizer esta é a minha igreja agora pegar um prosélito um novo convertido e torná-lo filho do diabo duas vezes é dramático por isso é que quando as pessoas ouvem a verdade se são de Deus se são de Deus elas são libertas se ficarem olhando pro passado pra lei pro fariseísmo pra idolatria podem se tronar em estátuas de sal tal qual a mulher de ló que quando Deus mandou abandonar Sodoma e Gomorra ela saiu correndo e olhou pra trás e a Bíblia diz que ela se transformou em estátua de sal foi petrificada pelo passado amado o passado petrifica o passado se você ficar pensando no passado e amarrado ao passado a sua vida está petrificada é uma pedra de sal a Bíblia diz quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez novo passou a vida velha nós não podemos mais andar agarrados ao passado porque o fariseísmo petrifica as pessoas porque amarra a pessoa ao passado torna a vida da pessoa uma derrota o Deus dos fariseus o Deus de Roma nada tem semelhança com Jesus Cristo nada Jesus é o Senhor Ele é Rei de Reis Senhor de Senhores Ele é o Soberano Ele quer ser adorado em Espírito e em Verdade Ele é o Cabeça da Igreja Ele é o Governador das nossas vidas que o Governo está sobre os seus ombros se você crer nesta verdade você é salvo é o único que pode dar salvação é o único que pode perdoar pecados durante anos eu me ajoelhava diante do seu Pai e dizia para abençoar-me Pai porque eu pequei e o Pai dizia mas o que você fez garoto você tão jovem já pegou ah porque eu fiz isso fiz aquilo ah meu Deus nunca contava a verdade e o Pai dizia eu te perdoo você vai rezar dez Ave Marias e um Pai amado isso é tornar a pessoa pior primeira vez que eu entrei numa igreja o pastor disse você tem Jesus ou seu lugar no inferno e eu comecei a refletir sobre a vida espiritual sobre a espiritualidade sobre a ligação com Deus sobre a questão da igreja amado eu também no início não gostava da igreja eu achava um absurdo tem que ir de manhã na igreja tem que ir à noite na igreja tem que ir segunda feita tem que ir quarta eu dizia Deus tu me tiraste do hospital eu era um pássaro que estava preso na gaiola agora eu quero voar e Deus disse quer dizer que eu te curei te tirei da amputação te tirei da cadeira de rodas e você agora me despreza você agora quer voar pode começar a voar e veio uma irmãzinha da igreja onde eu participava em Lisboa da Assembleia de Deus entrou no hospital e me entregou um envelope eu estava dormindo deixou e quando eu fui abrir o envelope era a chave de um carro e um monte de dinheiro era uma irmã que tinha sentido de Deus de me dar um carro e dinheiro uma benção era uma senhora rica e meu Deus eu comecei a voar eu saia de manhã do hospital carregava um monte de gente dentro do carro gente sem perna gente sem braço gente cega botava sete oito e andava por Lisboa feito louco eu sou o passarinho que quer voar eu sou o passarinho que vai só que Deus não me chamou para ser passarinho me chamou para ser pastor e eu queria seguir a minha vida voando voando e aí depois Deus deixou voar Deus deu corda e olha o culto ah senhor eu já fui semana passada já está bom já estou olha lá o passarinho voando voando passarinho quando eu vou passarinho e o passarinho foi então quando eu voltei ao hospital para tirar as hastes metálicas tirei dos dois fêmures para começar a voar mais alto quando eu fui me virar na cama quebrou a perna eu disse Deus e o espírito falou oh passarinho então você quis voar eu tenho um plano para tua vida e você quis voar como como é que é a tua vida ah senhor com Deus não se brinca nunca mais nunca mais na vida eu vou brincar com Deus tira-me deste inferno do hospital amado o dia que eu saí do hospital definitivamente eu disse é verdade quando Deus tem um plano na vida não adianta tentar lutar contra Deus ele é soberano foi Deus que te trouxe aqui Deus tem um plano para a sua vida submeta-se a ele se você nunca confessou Jesus diga hoje no seu próprio lugar nem vou lhe constranger para vir aqui à frente diga senhor Jesus eu te reconheço como senhor eu declaro que creio que tu és justiça que tu morres que tu ressuscitaste tu estás vivo eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o senhor a Bíblia diz serás salvo então creia nisto aqui você é um eleito de Deus aqui você vai viver a realidade espiritual aqui você está no lugar certo aqui você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus amém curva sua cabeça pai amado e bendito senhor dos senhores e rei de reis muito obrigado por podermos esta noite fazer esta reflexão entendermos entendermos os mistérios da graça os mistérios da Babilônia e sermos esclarecidos quanto a verdade da idolatria quanto é perniciosa quanto é necessário fugirmos da idolatria abandonar os ídolos para servirmos ao Deus vivo muito obrigado porque eu fiz a minha parte eu lancei a semente ela agora já está germinando vai dar frutos a 30 a 60 e a 100 por um é com muita gratidão que eu louvarei ao senhor eternamente em nome de Jesus e a igreja do senhor diga amém amém e amém você gostaria de aplaudir ao senhor é para ele glória a Deus terminamos o nosso culto profetizo uma semana de grande abundância na tua vida libera uma palavra e de prosperidade a tua vida uma palavra de milagre a tua vida uma palavra de vitória para a tua vida em nome de Jesus amém vamos ficar de pé bispo André vai dar a benção final depois os que precisarem de voltar a casa fiquem em liberdade se puderem ficar vamos cantar mais um corinho estenda suas mãos para o altar por gentileza pai amado e bendito louvamos e glorificamos o teu nome o nosso coração está em paz o Espírito Santo deu testemunho na nossa consciência do nosso chamado e aqui Deus sairemos para viver conforme esta palavra andando de modo digno senhor da vocação pelo qual o senhor determinou nas nossas vidas recebemos agora senhor a paz de Cristo que excede todo o entendimento este amor ó pai que excede os nossos corações e nos vincula nesta comunhão para a glória do teu nome em nome de Jesus e os eleitos de Deus digam amém glórias a Deus amém